Fala, Techers! Hoje eu estou aqui para apresentar o novo programa do TechZoom, o TechTalk. É o talk show do TechZoom. E hoje, no primeiro programa, no primeiro TechTalk, eu vou entrevistar o sobrinho, aquele que faz tudo mais barato, aquele que consegue entregar coisas que todo mundo pede, que nunca funciona, mas que o tio sempre chama ele porque o sobrinho faz de graça, ou melhor, faz quase de graça. E ele é o nosso convidado. Palmas para o nosso sobrinho. Opa, obrigado, tio. Obrigado pelo convite mesmo. Quer dizer, você nem é meu tio, mas para mim todo mundo é tio mesmo, então valeu por ter me convidado aí. Ah, beleza. Ok. Mas me fala uma coisa, como que você consegue fazer tudo mais barato? Mais barato do que os profissionais que estão no mercado, que estudam, que vão atrás de como aprender algo novo. Diz aí para a gente, como que você, sobrinho, consegue fazer tudo mais barato? Ah, isso é muito fácil. Eu procuro as coisas prontas na internet, mudo lá o meu nome, coloco lá o que eu tenho que alterar para pensar em que fui eu e tá feito. É isso aí. Não tem muito o que falar. Mas se não funcionar ou for diferente do que a pessoa pediu? Você tá entregando um negócio que você procurou na internet lá, pesquisou e tal, beleza. Mas e se você entregar algo que nem é o que ela precisa? Ah, isso não existe não, tio. Eu sei que você não é meu tio, mas eu chamo todo mundo de tio, já falei. É só o cara se adaptar. É porque ele tem, ele pediu. O que ele pediu ele vai ter que aceitar, não tem essa. Ele tem que se adaptar ao que eu fiz e já era. Ah, beleza. Mas se não é o que ela precisa, como que ela vai se adaptar, meu jovem sobrinho? Ah, eles não tem nem o que reclamar, né, tio? Ó, eu cobrei o que? Uma pipoca e um pirulito? O que eles vão reclamar? Tá bom demais, tem que se adaptar e acabou, é isso que tem pra hoje e acabou. É isso aí mesmo. O que mais que ele quer? Só se ele me der duas pipocas e dois pirulitos. Ah, tá bom, beleza. E me fala aí, qual o banco de dados que você utiliza, que você trabalha normalmente? Banco de dados, tio? O que é isso, meu? Tá doido? Onde que você armazena os dados, as informações da sua aplicação, daquilo que você tá fazendo? Ah, isso que é banco de dados, hein? Boa, vou até anotar. Ah, então, mas eu uso um TXT mesmo lá, com tudo que tá escrito, com tudo que o cara precisa ver na tela. E depois eu achei um programinha aí, nem sei que programinha que é, é muito doido aí. E ele lê lá o TXT e gospe na tela pro cara todo lá, e é isso aí, esse é o meu banco de dados, é um TXT. O que mais que? É bom demais o TXT. Ah, e agora que você já me falou que é um banco de dados, eu vou usar isso aí, hein? Legal, hein? Ó, nem vou falar mais que TXT, vai ser uma coisa mais diferentona lá. Ok, ok, vamos parar por aqui. Muito obrigado por ter vindo, sobrinho. Louco, hein, tio? Valeu mesmo por ter convidado eu aí. Ó, posso deixar o meu Facebook pra contatos? Não, tá doido? Acabou, chega por aqui. Obrigado, Techers, por terem acompanhado o primeiro Tech Talk do Tech Zoom. Quem vocês gostariam de ver aqui no canal do Tech Zoom, no Tech Talk? Deixa aí nos comentários, eu vou buscar essa pessoa. Mesmo se for um amigo imaginário, pode ter certeza que eu vou trazer. Então deixa aí nos comentários e, ó, tudo uma brincadeira. Eu espero que vocês gostem, porque o Tech Talk é uma forma da gente dar uma descontraída nesses tempos difíceis, beleza? Então é isso aí, Techers, valeu. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assinar o canal. E a gente se vê no próximo TechCast ou, quem sabe, no próximo Tech Talk. Valeu! Tchau, 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 tchau.